O maior pensamento, o maior desespero do pessoal, e sem desespero, porque eles perderam o pessoal. Vai trabalhar? Vai, vai, vai. E de hoje, não vai se desesperar, gente, vai. Aqui foi o palco de derrota, o palco de derrota do pessoal. O que vela é a família. O que vela é a família. O que vela é o prefeito. O que vela é a família. Como a nossa nova. Ele está cercando. Cadê aša? Cadê aša? Cadê aša? Onde é a primeira! Onde é a primeira! Onde é a primeira! E se aplicar a sociedade É uma posição que não sabe o que é bom E apresenta mais universidades O governo de campo dos jovens Vai tentar aplicar E as almas do Brasil Crivela! 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 Vamos fazer a nossa musiquinha? Vamos fazer a nossa musiquinha? É uma musiquinha, irmã? Vocês estão aí, um baita primeiro com a gente Acabou o calor Crivela! Acabou o calor Vamos ensinar Espera aí, espera aí O Crivela chegou! Acabou o calor O Crivela chegou Simuela! Simuela! Como é que foi? A vitória é do fim E o pitinho afonjado foi embora É a defesa da família É frouxo É frouxo ou frouxo? Não, frouxo não, é frouxo Não, não vou chamar de frouxo Vou chamar de frouxo Então a gente tem que deixar bem claro Que nem todos os evangélicos Nem todas as pessoas Que proclamam a imagem rã A palavra de Maria Busca a falar dos encontros Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite